Fala aí pessoal, aqui é o Tony com mais um vídeo, hoje eu vou falar sobre a Zarabatana. Ela é composta por duas partes, sério. Aqui, está montada. Ela tem um ponto de referência aqui na ponta. Ela é muito fácil de manusear. Só que mesmo assim, daquele jeito, não é um brinquedo. Não é um brinquedo. O dardo é isto aqui, um dardo pequeno, uma agulha meio grande. Dá aí uns 3 a 4 centímetros, nunca cheguei a medir, mas é um pouco grande. A parte traseira, para dar pressão, ela é bem simples. Você encaixa na parte traseira. Você vai empurrar, até dar um pit. É, agora é só soprar. O limite é seu pulmão, então não reclama da arma. É um pouco difícil. Certo? Difícil. Não é bom você descer ela, do dardo não cair. Certo? 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.